Agnes, está nervosa. Pode me dizer o que está acontecendo. Vera... Nossa vida é como um castelo de cartas que ruiu. Tudo que ela é sólido, acabou. E acabou para sempre. Mamãe? Débora, eu quero falar com a Cristina. Veio sozinha, mas o que houve? Já não suporta mais a Agnes e veio pedir abrigo. Cristina, é com ela que eu quero falar. Ai, é você. Doutor Eduardo ainda não chegou? Não, parece que a mulher dele teve algum problema. Chegou a ser presa. As crianças nos contaram. A Cristina está na sala com a mãe dela e a avó. A dona Adelaide? Sim, ela chegou agora a pouco. Vocês ficarão escondidos na estufa, enquanto todos vão dormir. Não podem acender a luz. Eu sei. Eu vou ficar bem quieta. Eu vou lá para dentro. Assim que puder, abro a porta e venho até aqui. Terá que ficar calma e esperar. Eu sei esperar. Na mata, muitas vezes, a gente tem que esperar a espreita de uma caça ou a espera de um ataque. Eu sei esperar. Pode ir. Já está sendo de grande ajuda. Eu agradeço por me ajudar a ver o Rafael. O que é a Serena? O que é a Serena? Veja, Helio. Veja. As rosas estão murchando. Por falta das mãos do Rafael. As rosas sofrem e o meu coração sofre junto com elas. Ai, meu Deus. O que vai ser de tudo isso, Senhor Rafael? Ouvi sua voz, vovó. Eu estava dando sopa para o Rafael. Cristina, olhe bem dentro dos meus olhos e me diga. Você tem alguma coisa a ver com a morte da Luna? Mãe onde está. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei.